Olha a doizinha, lá na cozinha, eu toco pra você, vem cá pra mim Uma galera, o som tá bom, o som tá Eu toco pra você, vem cá pra mim Não vem sozinha, o som tá bom, o som tá Eu toco pra você, vem cá pra mim 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 É fogo Caminhane, você é louco Bomba, é muito som Eita porra, vamos lá Uma galera, o som tá bom Eu toco pra você, vem cá pra mim Não vem sozinha, o som tá bom O som tá Eu toco pra você, vem cá pra mim Eu toco pra você, vem cá pra mim Eu toco pra você, vem cá pra mim Tchau, tchau.